Olá meus amigos, tudo bem? Primeiramente eu quero que Deus abençoe grandemente o dia de cada um de vocês que estão aí assistindo esse vídeo. Pessoal, estou trazendo aqui para vocês um excelente vídeo e nesse vídeo vocês vão saber todos os motivos que fazem a sua água ficar verde e também vai saber como resolver que eu vou estar trazendo para vocês nesse vídeo. Fica atento até o final para que vocês possam saber e identificar o porquê que ela ficou verde e também vão saber como resolver, que é o que mais acontece quando você não cuida de uma piscina de forma correta simplesmente ela vai esverdear. Então fica atento nesse excelente vídeo que eu estou trazendo para vocês porém antes de eu trazer esse vídeo para vocês, quero explicar a vocês bem claro que eu acabei de fazer a decantação ontem dessa piscina, veja como decantou perfeitamente a água 100% cristalina saudável e apropriada para o uso dos banhistas, aqui se encontra já o mangote também é na onde que eu vou estar fazendo a aspiração dessa piscina agora porém, está vendo aí pessoal, não adianta vocês fazerem tudo de forma correta ir lá e jogar um produto que não vale nada. Então se você quer ter um produto excelente e de qualidade com o melhor preço do mercado, vou deixar na descrição desse vídeo e nos comentários fixados o link dos meus produtos pessoal são produtos excelentes com o melhor preço do mercado que realmente dá resultado que é dessa forma que vocês estão vendo e também se você quer aprender a cuidar da sua piscina de forma corretíssima vai estar na descrição desse vídeo e nos comentários fixados o link do meu curso para que você possa aprender todo o procedimento, ter uma água sempre cristalina fácil de tratar, o melhor resultado e o melhor de tudo, uma grande economia de produto é onde também compensa demais. Graças a Deus, hoje se encontra mais de 500 alunos nessa turma de todo o estado do Brasil. Então bora para o vídeo pessoal não esqueça, os dois links estarão na descrição desse vídeo e nos comentários fixados pessoal, só existe dois motivos que fazem com que a sua água vai ficar verde primeiro, a presença de ferrugem ou metais, menos o magnésio porque quando é uma água que tem metal pesado como magnésio ao colocar o cloro vai ficar marrom ou de cor amarela, isso é magnésio pesado agora se você adicionou o cloro na água, numa água de poço e de repente com 5 minutos ela ficou esverdeada é porque tem presença de metais então é até fácil de você identificar se a água está verde por conta de presença de metais o que vai acontecer? Vai ficar um verde claro você pode voltar no outro dia, vai continuar um verde claro dois, três dias vai continuar um verde claro e se você vê que a piscina está um verde escuro aí já o motivo é as algas porque as algas a partir do momento que elas se proliferam na água elas se reproduzem muito rápido então a tendência é de ficar cada vez mais um verde mais escuro até chegar da camada de lodo na piscina é isso mesmo pessoal, porque elas se reproduzem rapidamente então é fácil de você até mesmo se identificar porém, se você adicionar o cloro na água instantaneamente ela ficar verde, você já sabe que o motivo é a presença de metais como que eu vou resolver se o motivo é a presença de metais? primeiramente, se todos os parâmetros estiverem dentro do ideal você vai entrar somente com um decantador ou seja, clarificante ou sulfato de alumínio somente isso e no outro dia o verde vai aspirar após 12 horas e você vai aspirar não precisa de entrar com algicida de choque porque o motivo não é as algas se você entrar com algicida de choque é jogar produto fora vai atrapalhar o seu resultado porque não vai ter as algas ali para eliminar então a química do produto acaba ficando ali desnecessariamente e obviamente vai prejudicar o resultado da decantação por não ter as algas para eliminar então se o motivo é presença de metais somente ajustar os parâmetros e decantar com sulfato de alumínio ou clarificante agora pessoal, se o motivo for as algas porque as algas é o que mais faz a sua água ficar verde Paulo, por que ela fica verde constantemente? justamente porque a sua água pode estar ácida, alcalina, corrosiva tudo isso vai anular a ação sanitizante do cloro anulando muito rápido a sua água vai ficar desprotegida e as algas são organismos microscópicos que são gerados pela luz então se a sua água está desprotegida rapidamente elas vão atuar e delas atuarem é onde é que elas vão se proliferar muito rápido se reproduzem rapidamente e a tendência é ficar cada vez mais um verde mais escuro e quando isso acontece pessoal você simplesmente vai ajustar também todos os parâmetros e entrar com o decantador e mais o algicida de choque justamente para que o algicida de choque elimine as algas e o decantador vai decantar elas porque se você não entrar com o algicida de choque elas vão até decantar ou se você também jogar um produto que não vale nada vai decantar e é onde a metade delas vão subir então se é as algas, perdão se o motivo é as algas, ajusta os parâmetros todos e entra com o decantador e mais o tratamento de choque pessoal, as pessoas também me perguntam por que eu fiz a decantação, estava com algas cheguei lá, a metade subiu para cima e a metade estava decantada justamente porque o produto que você aplicou não foi o suficiente para eliminar as algas todas ou aplicou em pouca quantidade se aplicar também em excesso, dá resultado contrário para cada mil litros de água existe a dosagem certa viu pessoal então você vai aplicar somente a dosagem correta porém o melhor produto em composição de química se não, vai decantar, boa parte vai subir porque as algas elas geram fotocítese, elas respiram então quando elas sobem com as partículas de sujeira justamente para quê? para buscar oxigênio pessoal porque elas não foram eliminadas aí é onde é que você vai ter de fazer um outro procedimento indevido e não fazer o procedimento correto então fica aí pessoal, essa excelente dica sobre os motivos que faz a água ficar verde que são as algas e também a água de poço expliquei claramente também como resolver qualquer dúvida que vocês estiverem pode comentar aí que eu vou estar respondendo nesse comentário e ó pessoal, se você ainda não é inscrito não se esqueça, se inscreva no canal acione o sininho, deixe o seu like para ajudar o meu trabalho no Youtube pessoal, outra coisa que eu quero falar para vocês também um Feliz Natal a todos vocês e também um próspero ano novo tudo de bom e até o próximo vídeo